Boas pessoal e sejam bem-vindos à vossa passagem de ano parte 10. Vou começar pelos vídeos do Rodrigo, que me fez chegar estes vídeos do espetáculo que fez. Boa noite! 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 Quero então agradecer ao Rodrigo, ao Luís, ao João e ao Carlos por me terem enviado os vídeos. Se gostaram do vídeo não se esqueçam de deixar o vosso like. Provavelmente esta é a última parte. Vemo-nos no próximo vídeo.